Ele tem se tornado cada vez mais ídolo no Real Madrid e pode levar o clube a mais uma Champions, dessa vez sendo protagonista. Mas talvez você lembre que quando o Vinícius Júnior chegou na Espanha em 2018, ele passou por períodos difíceis. Só que desde então o Vinícius Júnior não só se tornou o titular, como já fez gol decisivo em final de Champions, ganhou a camisa 7, é o brasileiro com mais gols na história do Clássico contra o Barcelona e se tornou o principal jogador do ataque do Real Madrid em 2024, podendo alcançar um legado no futebol europeu que poucos brasileiros têm. Nesse vídeo vamos ver por que o Vinícius Júnior é a arma secreta do Real Madrid e Carlos Ancelotti e como ele foi de problema para a estrela, decidindo jogos importantes contra os maiores times do mundo. E vamos voltar para o início da sua carreira para entender melhor Vinícius Júnior. Com 16 anos ele já era considerado o futuro craque brasileiro nas categorias de base. Mal fez sua estreia pelo Flamengo e já foi contratado pelo Real Madrid por 45 milhões de euros, um valor recorde para uma contratação de um adolescente, que foi parte da estratégia de Florentino Pérez presente do Real Madrid para garantir os jovens talentos logo cedo e não perdê-los para outros gigantes europeus no futuro, como aconteceu com o Neymar quando ele foi para o Barcelona. Nessa época, Vinícius já se destacava pela seleção sub-17, onde ele jogava centralizado como um segundo atacante. Já no Flamengo, ele começou jogando pelas pontas, seja na esquerda ou na direita. Completando 18 anos, ele finalmente pôde jogar no Real Madrid. O início foi da adaptação, como era esperado de um jovem chegando no futebol europeu, e ele ficou um tempo no Real Madrid-Castilha, o time B, se integrando aos poucos no time principal. Mas o contexto do Real Madrid nessa temporada não era dos melhores para quem estava chegando. Cristiano Ronaldo e Zidane tinham acabado de sair e o clube não tinha encontrado um treinador para comandar a reformulação. Lopeteg ficou poucos meses no comando, Solari, o interino, assumiu, mas ficou pouco tempo, saiu logo após a eliminação contra o Ajax na Champions, e Zidane reassumiu o time no final da temporada. E essa foi a primeira fase em que vimos Vinícius Júnior se tornar um jogador importante do Real Madrid. A segunda era de Zidane como treinador. E aqui já começamos com alguns problemas. O estilo de Zidane mais posicional precisava de Vinícius Júnior atuando bem preso na ponta esquerda. Mas Vinícius ainda era muito novo e tinha dificuldade em tomar a melhor decisão em jogadas de ataque. Ainda não tinha finalização calibrada, perdia muitos gols e parecia nervoso na frente do goleiro. Era um Real Madrid que usava cruzamento como uma das principais armas ofensivas. Era uma característica de Zidane e que potencializava Benzema. Ele era o dono do time e praticamente o ataque jogava em função dele. Outro problema era que Zidane pedia que Vini voltasse para marcar pela ponta esquerda. Ele jogava num 4-4-2 com Benzema e Modric na frente para pressionar. Então Vini tinha uma responsabilidade grande ali, compondo a linha de quatro jogadores no meio campo, ajudando o lateral a defender com frequência. E essa não é uma característica forte de Vinícius Júnior. Esse período gerou reclamações do próprio Zidane e até de companheiros, quem não lembra, de Benzema falando mal na cara dele em francês. Mas Vinícius Júnior era um talento que o Real Madrid valorizava. E essa fase foi essencial para ele ganhar tempo de jogo e melhorar seus atributos, se tornando um atacante cada vez mais completo. Afinal, ele ainda criava muitas oportunidades e principalmente no contra-ataque era uma arma ofensiva importante. E se tem uma coisa que Vini sempre mostrou, foi não desistir e não mostrar medo de tentar de novo depois de errar uma jogada. Com essa mentalidade, ele conseguiu evoluir muito dentro do Real Madrid. A partir da temporada 2020-2021, a reformulação do Real Madrid já estava mais encaminhada. Rodrigo tinha chegado e Vini começou a melhorar seu entendimento de jogo e até suas finalizações. Fez uma atuação marcante de dois gols contra o Liverpool nas quartas dessa Champions e começou a ganhar moral, mas ele ainda precisava melhorar e muito seus números e sua constância no Campeonato Espanhol. Nesses três primeiros anos no clube, ele fez só oito gols na Liga. É um número muito baixo, tanto que ele fez seis gols na Champions, quase o mesmo número. Mas tudo isso mudaria na temporada 2021-2022. Zidane anuncia sua saída e um velho conhecido do Real Madrid assumiu o cargo de treinador. Um cara que mudaria completamente o jogo de Vinícius Júnior no clube. Carlo Ancelotti chega no Real Madrid em fase avançada de reformulação. Ele conta com um elenco que tem jovens mais maduros, como Vinícius Júnior, Valverde, Militão e Rodrigo, e jogadores experientes, que formam a base do time. Ancelotti juntou o talento que tinha e fez algo raro hoje em dia. Deixou os jogadores de ataque, de certa forma, improvisarem dentro de uma estrutura tática coletiva. Isso foi simplesmente perfeito para Vinícius Júnior. Nesse time, ele ainda jogava na ponta esquerda, porém com menos responsabilidade defensiva e mais liberdade de movimentação. Ele aperfeiçoou sua finalização e olha só a tática desse Real Madrid. Ancelotti escalava o time com Valverde iniciando os jogos pela ponta direita, priorizando ter muitos jogadores no meio, já que ele se juntava a Kroos, Modric e Camavinga. Benzema e Vinícius Júnior eram os titulares no ataque e Ancelotti deixava eles se aproximarem em campo. Benzema é um atacante que gosta de sair da área, flutuando pelo lado esquerdo onde fica Vinícius Júnior. E até quando o Rodrigo jogava na ponta direita, ele já fazia esse movimento de se aproximar dos dois e aí deixar três jogadores muito técnicos próximos, fazendo tabelas, ultrapassagens e criando perigo constante para o adversário. Era uma ótima ideia de Ancelotti. Por não ser um time que prioriza o controle absoluto do jogo, não é um time que necessita da posse de bola constante, ainda mais contra outros adversários fortes. Eles ficam confortáveis esperando o momento certo de atacar e decidir os jogos. E para essa estratégia, Vinícius Júnior é essencial, com suas jogadas individuais e contra-ataques. Esse foi o Real Madrid que venceu a Champions League com viradas milagrosas, com Vinícius sendo decisivo marcando contra Manchester City, Chelsea e na final contra o Liverpool o gol do título. Mas o mais importante foi que ele mostrou muita consistência no Campeonato Espanhol pela primeira vez e anotou 17 gols e 10 assistências. Na temporada seguinte, continuou sendo o jogador mais importante do ataque junto a Benzema, agora com o Rodrigo na equação 100% titular. Mas essa temporada acabou sem títulos para o Real Madrid, que tinha Benzema em declínio e problemas no meio-campo com a saída de Casimiro. Foi eliminado na Champions na semifinal contra o Manchester City e perdeu o Campeonato Espanhol para o Barcelona. Mas agora chegamos na parte mais importante desse vídeo. Na temporada 2023-2024, algumas mudanças importantes aconteceram no Real Madrid. Benzema saiu e Jude Bellerham chegou. Isso mudaria a estrutura de todo o time e o papel de Vinícius Júnior. Uma dúvida surgiu nessa época que era como esse time ia conseguir fazer gols sem seu atacante, sem seu camisa 9. E no começo da temporada isso acabou sendo mascarado graças à fase absurda goleadora de Bellerham, que jogava de falso 9 praticamente no lugar de Benzema. Vini na esquerda, Bellerham no meio e Rodrigo na direita. Porém, sua formação foi mudando ao longo da temporada, já que Ancelotti viu que não era sustentável ao longo prazo. Uma adaptação foi fazer o Real Madrid jogar com um quadrado no meio-campo, quando tinha bola, com Vinícius ainda na ponta, Bellerham e Valverde pelo meio, com Bellerham subindo para o ataque, e Rodrigo na ponta esquerda, sempre com aquele movimento de se aproximar de Vinícius Júnior. Mas foi recentemente que Ancelotti finalmente achou a formação ideal para fazer esse time ficar na sua versão mais equilibrada, e assim conseguir eliminar o Manchester City, garantir o título espanhol e empatar com o Bayern na Alemanha. Eu tô gravando entre os dois jogos das semifinais. E o grande trunfo dessa tática é potencializar Vinícius Júnior. Ancelotti decidiu tirar de vez Vini da ponta esquerda e deixar ele centralizado. A formação tem Tony Cross e Camavinga na base do meio-campo, Valverde pela direita, Rodrigo na ponta esquerda e Vinícius Júnior e Bellerham no meio, mais avançados. Com essa formação, Ancelotti tem o seguinte, equilíbrio no meio-campo, com Bellerham e Valverde participando da construção quando necessário, já que Bellerham volta mais do que Vinícius Júnior. Um Tony Cross com uma função bem específica, se concentrando em construir o jogo, e ele tirou também o melhor do meio-alemão, que tá fazendo a temporada brilhante. E além disso, um Rodrigo na sua posição preferida. E ele tem mais tendência de voltar a marcar, então defensivamente isso também faz muito sentido. Fica com Rodrigo e Mendy pelo corredor esquerdo e Valverde e Carvajal no direito. Defesa sólida contra times que jogam pelas pontas, que foi o caso do Manchester City. E na frente, a arma secreta Vinícius Júnior, agora completamente livre. Ele se move pelo lado esquerdo, pelo lado direito, puxa contra ataques, pode trocar de direção, confundir os zagueiros e usar sua inteligência e seu posicionamento e sua velocidade pra conseguir criar os espaços. Quando o time tem a bola, ele pode fazer a função de armador e agora ele sempre fica mais próximo do gol, da área e não da lateral, onde pode ficar mais perto dos meios e receber na profundidade, como aconteceu contra o Bayern. Contra o Manchester City, vimos ele também nessa função, sendo o terror de Akanji no jogo de ida. E o próprio Guardiola se surpreendeu com essa tática de Ancelotti, que realmente potencializou todo o time do Real Madrid. E deixou o Vinícius Júnior ainda mais importante e completo, chegando no seu auge como jogador. Pra mim não é um absurdo apontar ele como um dos favoritos pra próxima bola de ouro. Principalmente se o Real ganhar a Champions. Pra mim ele tá na frente até de Bellingham nessa disputa, pelo que tem feito na segunda metade da temporada. No fim podemos dizer que em seis anos no Real Madrid, Vinícius Júnior já se tornou uma estrela do futebol. Ganhando prestígio no clube e conquistando os troféus mais importantes. Isso com apenas 23 anos de idade. Tem gente que diz que ele pode até ter um legado maior que outros craques brasileiros que brilharam na Europa. Vamos ver como ele vai evoluir ainda mais seu futebol e quais marcas Vinícius Júnior ainda vai bater. Ele ainda não teve seu grande momento com a seleção brasileira. Isso é algo que tá faltando na carreira dele, mas acredito que vai chegar em breve. Dorival Júnior também é um jogador mais centralizado com liberdade de movimentação e pode se inspirar ainda mais em Ancelotti pra fazer ele brilhar no Brasil. E se quiser saber mais sobre o início de trabalho do Dorival no Brasil, dá uma olhada nesse vídeo aqui que ficou bem legal também. E aproveita pra me dizer como você acha que Vinícius Júnior vai jogar no Real Madrid ao lado de Mbappé que deve chegar no clube na temporada que vem. Não esquece de se inscrever pra mais vídeos sobre futebol, futebol europeu e até a próxima.